é o fundo da ca... é o rio ali embaixo isso aqui tinha um monte de árvore né, o furacão, o tornado, derrubou tudo aqui ó, aqui tem uma árvore que é arrancada pela raiz aqui ó uma não, tem várias né aqui ó, aqui tem uma aqui ó aquele passarinho que tá ali bem no meio ó, que tá voando ops, tá ali ele é uma... ele canta igual o gaturam ele não é parecido com o gaturam, mas ele canta igual o gaturam e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto